Ontem a gente ficou em terceiro lugar no YouTube, no top, foi ser maravilhoso. Só perdemos para um game e para a novela da Globo. Exatamente. Graças a Deus, porque o povo está vindo e que venha muito mais e que hoje a gente tem o dobro. Quem sabe hoje a gente vai para o top 2. Já pensou? Chega em mim, gente, está imperdível. Vai lá. Hoje, né? É oito da noite, cara? É, hoje eu tenho uma correção a fazer. Ontem, eu não escrevo nada, falo tudo de cabeça. E é uma multidão de informações. Ontem eu dei uma tropeçada numa informação que eu só verifiquei. Depois, eu voltei para ali, para dentro, assim, meio inquieto. Falei, o que será? O que será? Aí eu digo, ih, eu misturei a informação do Marcião com o Orígenes e com o Erasmo. E aí, essas informações, você falando numa sequência ininterrupta, sem ter nenhum papel escrito, tudo sendo sacado só dos diretórios da tua cabeça, às vezes acontece, né? Mas eu não quero que os alunos fiquem com nenhuma informação errada. Então, hoje à noite, hoje à noite, a nossa imersão é sobre a hermenêutica pentecostal. A hermenêutica pentecostal. Então, eu quero tudo que é pastor pentecostal, professor pentecostal, crente pentecostal e neopentecostais, todos lá no YouTube. E eu vou aproveitar e fazer essa pequena correção de algo que foi um passão, não muda nada, mas, para o meu gosto e para o meu compromisso com a história das coisas, essa pequena correção será feita. E eu espero que você esteja lá. A verdade oculta da Bíblia. Hoje à noite, 21 horas, sobre a hermenêutica pentecostal, estou esperando todo mundo. É isso aí. Venho, 21 horas. Nossa, maravilha. Está aí e se inscreva, porque tem que dizer todo dia para o pessoal, não esquecer, que isso não fica gravado no YouTube, é uma live, sem gravação. É como um programa de TV que passou, passou. Pastor, se você quiser ter acesso ao conteúdo, tem que descer e se inscrever, que aí você recebe um PDF hoje, no dia seguinte, até 3 da tarde mais ou menos, o PDF de ontem vai chegar para as pessoas hoje, o de hoje vai chegar amanhã. Então, para quem por alguma razão não consegue ver, ao vivo não tem gravação, mas tem PDF para quem se inscrever, tá bom?